Na hora que a primeira roda entrando na pista, tá valendo tempo. Vence quem vai mais lento. Você não pode colocar o pé no chão, tem que observar as faixas que delimitam o circuito aqui, a pista, né? E tem que fazer de tudo pra chegar lá no final, mais lento possível, levar o maior tempo pra chegar lá. É super interessante essa brincadeira, porque mexe com o seu equilíbrio, mexe com o seu controle com a bicicleta. Eu, por exemplo, me concentro muito no chão. Você se concentra ali e tenta não sair pra bike ficar o maior tempo parada. Como chama essa praga? Slow high. Normalmente a tendência é muito aquele negócio, velocidade, quem chega mais rápido, e o nosso mundo tá muito assim, né? E o slow bike é uma coisa que você tem que reduzir, as pessoas até falam, eu vou tomar um café e volto pra fazer, não, é melhor você ir tomar um chá. Tem que ficar calminho aqui, tem que chegar calminho. Já tem um tempo que eu faço isso, entendeu? Porque desde pequenininho, esse negócio de ficar parado em cima da bicicleta, sem poder encostar o pé no chão. Aí eu falei, puta, deve ser fácil, né? Mas não, não é. As duas primeiras eu fui ruim pra caramba, porque eu não tinha o controle da bike, é uma bike diferente, não é uma bike habitual. Se agora eu tô em primeiro, eu tô com 3 minutos e 36 segundos. Assim, tem uma regra ali que eu não vou contar, entendeu? De ficar parado. Tem um segredo. Tem um segredo. Diz um amigo meu lá, meu vizinho, mestre Robson, que bicicleta e motocicleta são feitos pra cair. A gente aqui não deixa. Ah, isso aqui vai crescer, viu? Vai ter várias provas, competições. Rapaz, com uma bicicleta dá pra fazer qualquer coisa, né? Se quiser fazer uma Olimpíada só de bicicleta, dá pra passar uns 5 meses queimando tocha e a gente andando de bike. Olha, quem sabe, né? A Olimpíada é aquele negócio de alta velocidade, alta performance, e andar devagar no mundo de hoje é uma alta performance também. Se for o Olimpíada, eu vou lutar pra ganhar uma medalha de ouro.